Então, a cidade é alcançada quando uma igreja é estabelecida, como um missionário chico tem. Vidas conhecidas serão alcançadas. Mas, pastor, e quando a cidade rejeita um evangelho, olha a coisa ali. E quando a cidade rejeita um missionário, Jesus diz, em símbolo 10, se uma cidade se repousar recebê-los, sai o nervoso e diga, limpamos de nossos pés até o pó, e essa cidade será uma irreprovação. Se a cidade se fecha para missionários, escute isso de forma, se a cidade se fecha para missionários, aí você lhe pensa, rapaz, quando olhe a tradução, às vezes é o pó que Deus se repousa para avaliar o juízo sobre eles, rejeitar um tanto missionário que eu vivo. Meu Deus. Eu não vou ter essa casa para caminhar. Se eu potei essa cidade dos nossos santos, das nossas cidadãs, eu lhe ensinarão do doce, que no dia do juízo, só louva será tratada com menos rigor, como aquela cidade, isso é muito pesado. Você lembra o que Jesus, o que o Senhor fez com o Senhor no mundo? Destruiu, fogo e estufa, mal cheio. Destruiu. E aquele povo, ainda quase, aguarda, juízo citado. E no juízo, vai ter diferença das repunições. Então, olha o que Jesus disse. No dia do juízo, o juízo, o juízo, o juízo, o juízo, o juízo, o juízo será maior. Pergunta para mim porquê. Pergunta para mim porquê. Porquê? Irmão, se só a dona sofreu e sofreu, o injusto, chamado ló, léa, O juízo. Meu Deus. Meu Deus. Deus. E o juízo, o juízo, o juízo, o juízo, o juízo, o juízo. A dona sofreu e sofreu. E a dona sofreu. É o juízo. E a dona sofreu. que morreria por acaso representar Deus quando os comidas têm essa nação de Jesus do sal Jesus imerda e mesmo a sua nação rejeita meu Deus ai de ti nação brasileira meu Deus ai do Brasil ai da cidade ai da rua que rejeita aqueles a quem Deus a eles e viu quando Jesus acaba de dar essa impressão ele informa e quando eles chegam lá para constituir o reino de Deus através da terra